Quem sabe eu posso ser bem mais que julga Quem sabe ela tá dando moezinho Quem sabe, quem sabe que não vai fazer dinheiro Pede pra sua vida e nunca viajar em mim Quem sabe muito, sabe, sabe bem Me pergunta o nome, mas não te pergunta quem Vou ficar com ela e mais ninguém Arabeza porque eu vou te ver sem Você que é Doritos, quer? Vem cá que eu te revelo do destino, amor Esquece desse cara que é melhor tá indo Só por essa noite tem que meu pai tá indo Eu chamo pra essa mina o caviar Ela que comprou pra falar que gastou dinheiro Eu falarei que eu não tô sozinha Fala que ela é toda minha viagem Eu não moro, eu tô de prata, vem brigar Uh, 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 uh Let it see, olha pra você, você vai te dar a sensação A culpa não é minha, você não tô olhando nada, parça Esconde que se vir vai tá chovendo muito flesch Tô capaça tipo flesch, passei em Nova York, meu nome no led Sabotei e sabotamos, lançado de coisa no copo dos nós Menino é bem louco, não é o cu da cabeça Droga na show de lá dentro do aeroporto Só liga pra mim, só cê tiver certeza Que aguenta minha vida, meus manevrinhas Me inspiram na porta, eu não fui e fui Barba na roupa da luz Barba Quis se ver, tô de ratty Calibrando, mais delírio Mas me viro, tô no auge Se eu te vejo, me retiro Só quero mais coisa pra colecionar Desculpa se é só coisa rara E eu não fiz questão de te manter por lá Quem sabe eu posso ser bem mais que chuga Uh, quem sabe ela tá dando mais sim Quem sabe ela tá dando mais sim Quem sabe ela vai fazer mais dinheiro Quem sabe ela vai fazer mais dinheiro Perdi pra sua filha, nunca viajar em mim Perdi pra sua filha, nunca viajar em mim Sabe muito, sabe, sabe bem Me pergunto o nome, mano, eu te pergunto quem Me pergunto o nome, mano, eu te pergunto quem Vou ficar com ela, mas ninguém Tu vai ser gay Para ver se op que é o meu techo mesmo Por amor em que é o meu techo mesmo Por amor em que é o meu techo mesmo Rrrrrrrrrr Tchau, tchau. Tchau, tchau.